...direito com o Roger, já tem a passagem do Thiago, linha de fundo, cruzamento para a área, vai sobrar Gabriel Mac, gol do Grêmio, Gabriel Mac, camisa... ...Roger para fazer a cobrança, ganhou outra bola, cruzamento, desvio, gol do Grêmio, Luiz... ...estrada da área, lá vai, Roger para cima na individual, conseguiu ganhar, fez o cruzamento, pintou o terceiro, gol... ...do Grêmio, Matheus Apucarana, camisa... ...dali, preferiu passe para Roger, Roger Devala, que com o Danilo entrou na área, vai para cima na marcação, vai bater para o gol... ...gol... ...do Grêmio... ...da marcação, clareou para bater para o gol, a bola deu no poste, o rebote para bater para o gol... ...palma, o goleiro Zanatta, mais uma vez na trave, agora sim, gol... ...gol... ...do Grêmio... ...Caique, camisa número 24... ...uma, duas vezes... ...se raiva e revê, primeira bola no poste, na sequência o chute cruzado, a defesa do goleiro... ...fazer o cruzamento, a bola vem para a entrada, a área chegou, bateu, o goleiro buscou, olha a sobra... ...gol... ...do Atlético Paranaense... ...davi Oliveira, camisa número 9, a bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a torcida do Furacão faz para a tentativa ali o... ...Gustavo, a bola acaba escapando, vai bater, bateu, a bola sobra outra vez, olha a batida... ...Gol... ...do Corinthians... ...Nicolas, a bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a torcida... ...levantou para a área, sobra de bola, vai escurando, tenta a jogada, olha lá, chegou na cara do gol... ...Gol... ...do Furacão... ...a bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a galera do Furacão faz... ...o geral, agora vai valer... ...esa escura, veio a batida, escurou, bateu... ...Gol... 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 ...do Corinthians, chega lá, a bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a galera do Corinthians faz a festa... ...daqui a pouquinho veio o 6 também no Atlético Paranaense, vamos ver quem é ele, daqui a pouquinho a próxima atração... ...olha lá, bola batida... ...Gol... ...Gol... ...do Atlético Furacão, chega lá... ...Gustavo, camisa número 8... ...a bola... ...e lá vem São Paulo, calça bateu para o gol... ...Gol... ...do São Paulo... ...calça e camisa número 10... ...abre o placar aqui dourado... ...eu passo errado, lá vem Augusto, puxou para a canhota para bater para o gol... ...Gol... ...do São Paulo... ...Augusto, camisa número 9... ...Vacil... ...a chegada do Inter de novo e é gol... ...Gol... ...ел do Internacional! ...A bola encontra a rede... Tá valendo, tá rodando a bola aqui no estádio dos pioneiros, né? Segundo tempo pra você. Olha a chegada lá no toque. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Chega o Flamengo pra dentro da área, fez o passe pra trás, entrou e é gol. Gol do Flamengo. A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a galera faz a festa. Tá lá. Para o Pappi, Pappi dominou, girou no meio de dois, não pode perder a bola ali, Pappi. A bola dominada mais atrás, a bola batida e gol do Atlético Goianense. Gol do Atlético Goianense. Será crescido. Vai erguer daqui a pouquinho. A bola batida. Gol. Gol. Do Atlético Goianense cobrando falta. Aquiles, camisa número 10. Puxou pra dentro ainda ele, liberou pro chute, não conseguiu. Luciano dominou, atenção, vai marcar, bateu. Gol. 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 Do Azuras. A bola. Azuras tentando chegar na frente. A bola cruzava. Chobou pro João. Gol. Gol. Do Azuras. A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a galera faz a festa e que golaço do jogo. Le Butto sande. Reco. Eu eu nem perdoe. O que é isso?